E o Casimiro se prepara para chegar bem no meio do mundo. E lá está o homem, sobe as escadas, Casimiro. Te posiciona. Tu é um homem de posicionamentos. Enquanto isso, eu dou a distância. Tá uma coisa horrível isso aqui. Meu marido não se volta pra mim. Alguém quis botar um ovo. Não deu certo. E lá está o Casimiro. A gente chegou. E a gente chegou aqui. E é o mais importante. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar. Lá atrás do Marco Zero, tem o campo chamado Olímpico Zeirão. Por acaso hoje tá tendo jogo. E bem no meio do campo, se é que vocês conseguem imaginar, a linha do Equador passa bem no meio do campo. Então, objetivos conquistados e estamos ao mesmo tempo no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte. Por tudo que nós passamos durante todo esse percurso. Chegamos aqui. Graças a Deus, né? E aqui, estamos no monumento do Marco Zero, da linha do Equador. Lá atrás está o porte, o Marco. Aqui tem uma rosa dos ventos, que também é sujinha. E aqui, está a linha imaginária do Equador. A linha imaginária do Equador. E aqui, está o campo do Zeirão, gente. Lá no fundo, vocês estão vendo uma água. Zero do Equador. E, equivalentemente, se é que essa palavra é possível, né? O Marco Zero passa bem no meio do campo. Zero do Equador, zero, zero, zero intervalo de jogo. Aqui é o primeiro, vamos lá, mais de 20 tempo aí. Vamos, Luz. É, goleiro! Muito forte, muito importante. Hoje, o campeão aqui, o campeão aqui, o campeão aqui, estava no ponto aí, mas não conseguiu, vai passar a linha. Aí, lá para frente, vai para minha área. Vamos, vamos. Vamos.